E aí, galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Ai, eu tô bem, graças a Deus! Ai, menina, como sempre, como sempre, eu perguntei pra eles. Mas enfim, galera, estamos aqui hoje para falar de um assunto sério. Tênis. Né, Nicole? Isso, sério. É muito sério, gente. Já faz um ano que eu estou aqui neste canal gravando um vídeo pra vocês. Parabéns para você! E eu, faz seis meses. Só um pequeno detalhe. E a gente veio aqui numa notícia pra vocês. Um pouco, não sei, a gente está bem impactada, né? A gente está impactada. Uma coisa focante, se reparem. É. Já peguei um pouco d'água, tenho que cuspir na hora que eu não vou falar. É o seguinte, eu sei que vocês interagiram muito com a gente. Nesses últimos meses, vocês interagiram muito, muito, muito mais. E por esse motivo, quero bolso. Meu Deus do céu. Now the world don't move. Deu um canal só, gente! Não sei se vocês não são como a gente está feliz. É um canal só nosso, cara. Só para ver essas zoeiras. Olha aqui, ó. Vocês percebem já que é pelo nosso cenário. E esse aqui é o pão. Olha aqui essas bolinhas. Tudo aqui tomou. For me. Depois eu te mostro o link aqui do Art Attack, tá? É o Art Attack. É o SAC Art Attack, gente. Não sei. Então, galera, é o seguinte, ó. Já vai aqui no link na descrição, já se inscreve lá no canal. É o vlog do Quero Bolsa. Isso, é isso. Com a gente aqui, ó. Nós duas. Hoje é dia de mudança, gente. Partiu para o outro canal. Mas aqui também vai ter vídeo toda semana, né, Nicole? Claro, claro. Você que já está inscrito aqui no canal, permaneça aqui, gente. Porque aqui vai ter muita novidade. Você que vai fazer o Enem como essa jovenzinha, vai começar a faculdade, fica aqui porque aqui vai ter dicas para você que vai fazer o Enem. E se você conhece também alguém que vai fazer o Enem, que está querendo fazer alguma faculdade, seu primo, seu pai, seu tio, sei lá. Acho que não. Não rouba, hein? E indica para eles também o canal aqui do Quero Bolsa. Vai ter vários vídeos sobre dicas de carreira, de estudos. E tudo o que vocês pré-universitários precisam saber para começar a sua vida acadêmica. Exatamente. E sobreviver a ela. Sobreviver a minha. Nossa, deu um pouco de medo, Laura. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o recado. Já se inscrevam lá e continuem inscritos aqui, tá bom? E avisa geral. Avisa geral. Que o canal que a gente vai mudar de canal, né, Nicole? Exatamente. Avisa, oi, papai. Manda fazer uma camiseta agora aqui, ó, com o novo canal da Nicole e da Maria. Ou até mesmo, manda fazer um outdoor, gente, uma coisa bem básica. Enfim, galerinha. E gastar um pouco menos. E se inscrevam lá, já ativem o sininho. Desculpa, eu gostei disso. Desculpa, calma. Vou deixar aqui. Gostei da sacada. E é isso. A gente se vê no outro canal, beleza? Até a próxima, galera. Bye, bye. Até lá. E até a próxima. Bye, bye. E agora segue. Tchau.